Olá, filhotes! Eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes! Vamos para o último então, e depois a Mulher da Casa Abandonada e o bônus, mas antes tem esse último embate que é o mais esperado, o pessoal estava... Do Brasil. Do mundo. O pessoal estava louco para saber quem é o vencedor, Ronaldinho Gaúcho ou Gisele Bündchen? Juliano não fala ainda, Daniel, quem que você acha que ganhou? R10. R10? R10. Juliano, vamos ver se o Daniel teve assim a felicidade na escolha dele. Errou, hein? Daniel não é... Fala que tem sensibilidade, mas não sabe nada. Na verdade eu falei quem eu torci, né? Eu torcia pelo R10, porque não é possível que aquela ida ao Paraguai vai ficar sem explicação, mas você escolheu a Gisele. Agora já tá, ela te diga para o Pródio. Ela ganhou com 64% dos votos. Boa. Olha ela aí, sempre bonita. Cara da riqueza, né, Evilda Lopes? Isso mesmo, cara da riqueza. Essa menina aí nunca... É só usar a Havaena na propaganda. E uma riqueza de alma como ninguém, né? Ela é um modelo em todo sentido, da vida, da humanidade... Da passarela. Da passarela, da vida e da vida real, porque toda essa beleza regida e sempre movimentada por uma grande humildade. Aonde ela traz a humildade e a simplicidade de uma doação de alma muito grande. Desde sempre, uma pessoa muito doadora e de um coração abençoado. Caiu numa família amada, onde toda a ligação pela qual ela carrega vem com a avó materna. Pela qual, em vidas passadas, tiveram grandes ligações. Ter essa família novamente de volta, pai, mãe e avó materna, traz um complemento de uma vitória muito grande. E também um direcionamento positivo para chegar onde chegou. O lado profissional hoje traz a regência também de muitas ideias. Essa alma vem fazendo planos de carreiras novas, de novos projetos, desde o ano de 2019. Essas concretizações todas que vem traçando se materializa agora o ano que vem, em junho do ano que vem. Em junho de 2023 é onde todos esses projetos e ideias se materializam, trazendo e dando a ela uma alegria ainda maior. Pois todos esses projetos, independente da passarela, automaticamente é fazer o que gosta e não vai fugir muito do que sempre fez. Pois é uma alma que cria o tempo inteiro. Então, por mais que ela saia da passarela, a que traz grandes projetos em todo sentido, fora a que traz a harmonização em termos de crianças e de projetos sociais, que traz dentro dela uma satisfação muito grande. Mas na carreira física, traz ela com muitas ideias, marcas próprias para o ano que vem. Então, a Gisele, ela sai, na verdade, um pouco do palco, sim, das passarelas. Mas na vida real, ela cria e movimenta a vida dela profissional o tempo inteiro. Independente de uma grande modelo, sempre teve a prática e o desempenho de uma grande empresária. E isso tudo, ano que vem, faz com que ela se destaque e comece a ter prazeres pela vida cada dia a mais. Na vida afetiva, houve cambaleamento nesses últimos meses, que foram de janeiro a maio. Agora, em agosto, na vida afetiva, na vida amorosa, se recuperando e tendo, diante de tudo, os novos caminhos. Ciclos positivos que começam de outubro de 2022 aos próximos 18 anos. Vai viver muito, desencarne numa velhice muito saudável. Boa, excelente aí, que bom que a Gisele Bündchen vai estar nas passarelas até a idade mais avançada, porque a moda não pode parar, né, Wanda Lopes? Sim. A senhorinha de 80 anos também quer usar um cropped. O que a Gisele Bündchen vai estar nas passarelas até a idade mais avançada, e, por exemplo, a Gisele Bündchen vai estar nas passarelas até a idade mais avançada. A Gisele Bündchen vai estar nas passarelas até a idade mais avançada. A Gisele Bündchen vai estar nas passarelas até a idade mais avançada.